Legal, de volta aqui na TV Diária, TV da região norte em torno da capital do Brasil, com Juninho Futebol, ele que é o presidente da primeira Copa Regional de 2022, com os times das prefeituras do entorno, do Distrito Federal e também de Goiás. Juninho Futebol, que grande campeonato em semifinal, Madrugadão Formosa versus Grêmio de Valparaíso, cê viu tudo, conta pra gente aí como é que foi esse jogo e um pouquinho da nova liga. Cara, boa tarde, Alessandro, é um prazer ter vocês conosco. Nosso regional estava parado há 26 anos e hoje nós conseguimos resgatar o regional depois de 26 anos. Quero agradecer o Madrugadão, o Formosa, o prefeito de Formosa, o nosso prefeito de Valparaíso, Pablo Mossoró, que sempre esteve nos apoiando, vice-prefeito de Águas Lindas, prefeito de Novo Gama, enfim, todos os municípios que participaram. Isso é só o começo de muitos que virão, né? E assim que acabar o regional de Amador, nós iniciaremos no mês de agosto o campeonato regional de veterano regional, jamais visto no nosso entorno. Isso é um fato inédito no entorno, né? Depois de mais de 26 anos, como você falou, voltando com esse campeonato no entorno. Ou seja, tivemos aí um atraso muito grande por brigas, né? Que não leva a ninguém a lugar nenhum. E você aí, juntamente com Deus, fazendo esse campeonato praticamente sozinho, com a ajuda dos prefeitos. Ou seja, te parabenizar pela sua atitude, pela sua garra e trazer novamente esse grande futebol para o entorno que você viu aqui no Diogão, né? Lotado. Isso todo mundo tem a ganhar. Alessandro, o que você falou é verdade. Os prefeitos, os prefeitos é o pilar. Sem eles, nós não tínhamos conseguido fazer esse regional hoje, né? Eu quero agradecer todos os prefeitos que participaram e você falou sobre uma coisa importantíssima. Garra. Quando você acredita no projeto e vai atrás, ele dá certo. E eu espero que no próximo campeonato haverá mais equipes, certo? Para disputar o nosso regional. Legal. E esse novo campeonato, esse grande campeonato que será pela frente aí, terá o veterano. E em 2023, tomara e que você consiga ajuda novamente e que tenha um grande campeonato de 2023, né, Juninho? É, eu acredito que todos os prefeitos agora com esse regional irão participar. Inclusive, tem mais 10 cidades que querem participar. E eu falo hoje uma coisa positiva. Estamos acabando o regional de Amador e iniciaremos o regional de veterano daqui a três meses. Obrigado pela sua participação aqui na TV Diário. Eu te agradeço.